Está no ar, quarto episódio de A Jornada, com os treinos daqui até a Maratona do Rio. Vamos lá! Fala corredores, tudo bem? Vamos lá? Estão vendo uma praia diferente? Pois é, aproveitamos o feriado e viemos para a minha cidade. Estamos em Cataguás, no interior de Minas. Já mostrei várias vezes aqui no canal, hein? E olha, muito feliz de ver isso aqui. Foi reformada essa parte de uma vinda central aqui da cidade, no Humberto Mauro. É um trecho aí de quase um quilômetro, muito conhecido pela galera que gosta de caminhar e que gosta de correr. Foi muito bom, muito boa essa obra, mas não acabou não. Muito feliz em ver. E as semanas os treinos serão por aqui. Serão quatro treinos de corrida começando por hoje. Vamos lá que tem muita coisa para fazer. E hoje eu começo com treino de tiro. Fazer um tiro diferente. Tiro aí com intervalos de 600 metros, depois intervalos de 400 metros e para finalizar, intervalos de 200. 100. Sempre parando com um minuto, um minuto e meio a dois de recuperação. Vamos lá? Já apitou aqui. Bora. Total vai dar aí 7.8K. Vamos nessa? Depois eu mostro mais a cidade para vocês. Boa treinar. Quinta-feira, meus amigos. É isso mesmo. Não façam isso em casa, hein? Eu deixei de treinar segunda-feira e terça-feira. Agora vamos pagar os treinos atrasados. Ontem eu fiz o de segunda. Hoje eu estou fazendo o de ontem. E aí amanhã fica tudo normal. Essa semana, como eu estou aqui em Minas, na minha cidade, não tem como nadar e não tenho academia para poder fazer fortalecimento. Então serão quatro treinos de corrida. E hoje, lá atrás, a cidade. Pouquinha coisa que eu andei fora da cidade. Região mais tranquila. Acabei de pegar um pouquinho de estrada de chão. Será que sujou meu tênis? Não. Nem sujou, né? Pois é. Hoje, então, um treino bem leve. 12K. Só para dar uma rodada e dar uma suada. Porque aqui também é difícil manter a dieta, tá? Ô, meu Deus. Mas vamos lá. Amanhã, um treino intervalado e sábado tem longo. Bora? Os treinos não podem parar. Tem que treinar onde a gente estiver. Vamos lá, então. Bora. Até amanhã. Meus amigos, sexta-feira, hein? Hoje sim, voltando à planilha normal. Depois de ontem pagar o treino que teria sido feito na quarta e anteontem pagar o treino que deveria ter sido feito na segunda, hoje sim é o treino de sexta-feira. Com a intenção de que, hoje é um treino diferente. Vamos fazer aqui 8K com 2km de aquecimento leve e depois rodar 6km na percepção de esforço. Sem olhar muito para o relógio tentando manter aí na zona 3, ou seja, manter aí mediano. Por que fazer esse treino hoje? Para ter realmente a noção de percepção de esforço? Está correndo há quanto? Você não sabe. Você vai sentindo com cansaço o quanto você está fazendo. E o treino de hoje é seguido de mais um treino amanhã, com a intenção de que já ir simulando o que eu vou encontrar no desafio Estudado de Maravilhosa, que é correr 21K no domingo e os 42K na segunda-feira, ou seja, correr em dias seguidos. Por isso, então, correr 8 hoje e amanhã o longuinho de 16. Interessante, né? Mas você que vai fazer a maratona, ou vai fazer a meia, ou 5, ou 10, não tem que fazer esse tipo de treino 2 dias seguidos, tá? Eu só fiz isso porque, como vocês estão vendo, eu continuo em Minas. E aproveitei para descansar um pouco mais os dias e aí fui pagar os meus treinos atrasados. Mas não é o ideal fazer o que eu fiz essa semana. Vocês que já estão acompanhando nossos treinos aqui, estão vendo que eu estou fazendo tudo bonitinho e direitinho. Essa semana, finge que não viram nada, tá? E também, eu só fiz treino de corrida, porque aqui eu não tinha como nadar e fazer fortalecimento na academia. Também não esquentei a cabeça. E com isso, foram 4 treinos de corrida na semana, onde normalmente são apenas 3. Vamos lá? Deixa eu correr aqui, então, que amanhã eu volto. Sabadão, meus amigos. Vamos lá? Hoje é dia de longuinho. Ontem finalmente choveu aqui, porque calor danado. Olha como é que ficou. Já viram que imagem que eu corri aqui ontem e corri aqui na quarta. Essa avenida aqui na região central tem 450 metros de ida e 450 metros de volta. E hoje o treino é 16K. Vamos sair aqui em sentido zona rural. Vamos ver se vai dar pra correr lá, né? Se não tem muito barro. Se não tem muito barro. Se não tem muito barro. Acho que não vai ter barro, não. Vamos lá. O pessoal fica falando aí, ah, você corre em Calpacabana. É fácil. Quero vir correr aqui na minha cidade. Eu corri muito tempo aqui, ó. Tá vendo só? Paralelepípedo. Tem frescura, não. E todas as vezes que eu venho a Cataguases, inclusive, em todas as minhas maratonas, eu fiz algum treino aqui para poder ir para o ciclo de maratona. E sempre que eu venho aqui, eu tenho que fazer um treino desse passeio para essa região. Então, tem muita subida naquela puxada. Esse treino de hoje não é um treino 16K facinho. Não vai ser plano. Foi pedido para poder dar uma acelerada nas subidas. Vamos lá. E sempre que eu faço os meus treinos aqui, eu faço com ele. Ele é o Silvio Boia. Galera que me acompanha no Instagram, já cansou de me ver foto com o meu pai. Para ele, hoje, não é nada. Está acostumado a pedalar em 80, 100K. Para ele, não dá nem para suar. Ele vai me acompanhar. Vamos lá? Vamos começar. Vamos lá. Vamos lá. Até que não deu barro, não. Baixou a poeira. Três carros depois. Está vendo isso aqui, barinha? Aqui é a região do Horto Florestal. Inclusive, já participei de uma corrida. Aqui nessa região. Três quilômetros do centro. Muita cidade aí. Não tem uma área de mata. Tão perto, né? Corro muito por aqui. Fazendo minhas trilhas. Quando venho, é para fazer trilha. Hoje, vamos por aqui. Estrada de chão, meu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. a região que é muito bonita muito bonita que já é zona rural a galera aí ainda assusta quando eu falo que eu sou de cataguases é você que não conhece cataguases interior de minas sudeste mineiro aqui fica a 120 quilômetros de juiz de fora que é a maior cidade da região 250 quilômetros do rio é onde eu moro e 300 quilômetros da capital em 2019 eu fiz um vídeo correndo aqui nessa região e contei um pouquinho da história da cidade que fez aniversário no último dia 7 fez aí 144 anos uma jovem cidade 65 mil habitantes uma cidade importante na micro região o seguinte tô chegando já meu ponto de retorno vou colocar um trechinho do vídeo que eu mostro um pouco mais as curiosidades e beleza da cidade daqui a pouco eu volto para a gente poder retornar fechar o treino vamos lá coloca a imagem do vídeo aí daqui a pouco eu volto sejam bem vindos a cataguases a princesinha da zona da mata mineira cidade berço do movimento arquitetônico modernista é um museu a céu aberto com suas casas praças obras de portinari painel de de janira na imponente e ousada igreja de santa rita com sua nave sem colunas o centro tombado pelo ifã para conservar as edificações da década de 40 mantém suas ruas de paralelepípedo intocáveis cidade que tem indústrias importantes mas que também vive do comércio local e viu um dia nascer aqui uma das maiores distribuidoras de energia do país aqui um dia era a companhia fosse luz cataguase leopoldina cresceu tanto que virou energiza e hoje está pelos quatro cantos do país o que dizer de um colégio com arquitetura ousada de ninguém menos que os carne e maia e projeto paisagístico de burle max e eu estudei nesse colégio em algo tão grandioso para a época que merecia um painel de 17 metros em suas dependências feito por portinari retratando a inconfidência mineira hoje temos um local uma réplica do original que está no memorial da américa latina em são paulo e os tempos auros da linha férrea que hoje já não existem mais porém com a promessa de um trem turístico ligando os estados de minas e três rios entre cataguases e três rios e quem sabe assim movimentar o turismo local tão pouco explorado por quem deveria explorar e não para por aí a cidade que respira cultura um dia viu Humberto Mauro um dos pioneiros do cinema rodar diversos filmes na cidade que hoje mantém sua vocação para a sétima arte com o polo audiovisual da zona da mata que aproveita a arquitetura da cidade para locação de muitas produções famosas nacionalmente essas são algumas das muitas histórias que a terra de gente boa preserva em suas ruas e praças a cidade com pouco mais de 70 mil habitantes de gente simples hospitaleira convive lado a lado entre o histórico e o moderno mas que precisa de mais carinho dos seus governantes para quem sabe um dia não ver tantos filhos da terra irem embora em busca de oportunidades os meus amigos essa é cataguases a minha cidade e conhecer um pouquinho ainda minha cidade fazer ó a toma com 12k dos 16 já quase chegando de novo né no perímetro urbano umidade altíssimo suando para caramba embora vamos finalizar já já lá no centro da da cidade esses 16 beleza vamos lá depois de subir para caramba agora é hora de descer aproveitar que o seguinte muita gente me pergunta sobre altimetria da maratona e da meia meus amigos não tem altimetria com o percurso desse ano sem o túnel como eu já adiantei para vocês no vídeo semana passada em breve teremos um vídeo de dica com o percurso completo no canal sem o túnel então aí que é plano mesmo tá então não se preocupem com subida claro eu tô tô fazendo aqui hoje específico de subida para ganhar resistência mas não é para simular percurso da maratona não tá percurso é super plano máximo que tem aí é um falso plano no aterro do flamengo não tem niemeyer não vai ter túnel não vai ter nada é nível do mar beleza não se preocupem com subida olha voltamos para o asfalto tá feito tem até pórtico hein vamos finalizar então final de semana esse longuinho eles viram aí a semana foi uma típica com quatro treinos de corrida vocês viram não faça isso em casa que eu fiz errado eu corri os últimos quatro dias seguidos era para ter feito só ontem e hoje mas aí vai ter o feriado descansar um pouco mais essa semana você finge que não viram nada beleza mas ó foram a primeira vez desse ciclo de treino para maratona que eu fiz quatro treinos de corrida algumas vezes isso vai voltar a acontecer com a intenção de já começar a treinar correr no dia seguido do outro pensando já no desafio e você tá treinando para qual distância 5 10 21 42 ou desafio coloca nos comentários aí não se inscreveu ainda se inscreva e vamos correr a fazer a prova juntos estamos conversando aqui eu fico com vergonha todas as vezes que eu venho fazer esses treinos aqui com meu pai que pô qual foi o pedal que você fez semana passada o tamanhozinho assim pessoal saber 85 85 vai fazer um pé da manhã de verdade né metria bacana e amanhã vai ter um peda de verdade né assim eu espero que você não chegou nem a suar né não tranquilo que boa é legal eu gosto de fazer esses treinos aqui com meu pai sempre que eu venho tá começando vai passeando ele nem suco mas é um aquecimento para ele para o dia seguinte fazer o pedal de verdade e como eu falei ele é o verdadeiro silvio boé seu silvio boé filho tá vamos nessa então descansar voltar para casa depois de uma semana aqui em minas vamos então voltar para nossa rotina voltar nadar fortalecimento e semana que vem meus amigos tem a primeira meia maratona do ano fazer a meia da reserva vai correr essa prova no rio vamos juntos vamos nessa gostou do vídeo desse seu like compartilha com os amigos compartilha com amigo amigo está treinando para maratona para meia para o 5 para o 10 para o desafio eles viram que tem muita informação sobre a prova em breve vídeo de dicas da prova com você para vocês aqui com todos os detalhes do percurso já falei que não vai ter turno né não fica ligado dá aquela moral para a gente se inscreve no nosso canal para que possa continuar fazendo vídeos ao se inscrever no nosso canal marca o sininho de notificação que assim que os vídeos saírem vou ser notificado assistir sempre em primeira mão não perde conteúdo acompanha as mídias sociais no facebook instagram estrava telegram me acompanha no estrava lá silvio boé programa quilometragem é tudo programa quilometragem você encontra aí inclusive no instagram você vê os treinos em tempo real fica ligado usa nossa hashtag programa quilometragem tudo junto tá treinando para maratona marca a gente lá para te dar aquele joinha bacana nos seus treinos vamos usar aquela incentivada chegarmos juntos até a linha de largar vamos nessa e até o próximo vídeo valeu